NÃO TENHA RECORDO! Então, tacaram um gás ali na cara de todo mundo, muita gente levou gás, aquele extintor de incêndio de pimenta, né? Então, muitos professores passando mal, muitos, muitos, na cara de senhoras, na cara de todo mundo ali, né? E tá até agora as pessoas passando mal, eu já me recuperei um pouco, Mas é isso aí, a luta é isso aí, e a covardia deles é essa aí, vamos voltar pra lá! Não fica um pernão, não fica um pernão! Aqueles que votam pela continuidade da greve, por favor, levantando os braços! Ok, aqueles que são contrários, que é o direito! Ok, abstenções! Pessoal, sem nenhuma abstenção passou a continuidade da greve da rede estadual! Aplausos! Aplausos! Aplausos!